Estamos em Paraíso do Sul, uma cidade fantástica. Na praça aqui tem flores. Flores, olha que coisa mais linda aqui. Flores aqui. Olha que coisa mais linda aqui. Coisa impressionante. Flores. É uma... Em volta de serros. Serros. Serros belos. Em Paraíso do Sul. Olha aí. Muita flor, muito bonito. Praça principal. Tem muita atração turística. Paraíso do Sul. Aqui na praça nós estamos... Olha aí. Agora... Um pequeno bosque de flores. Flores e vidas. Olha aqui. Um pequeno bosque de flores. 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 Obrigado.